Oi meus amores, no vídeo de hoje vamos preparar aquele xaropinho da vovó, aquele xarope bem conhecido, gente, xarope de folhinhas de guaco, muito bom pra combater gripe, tosse, resfriado, bronquite, esse xarope aqui pessoal pra tosse é maravilhoso, vai aliviar aquela tosse, aliviar o pulmão, sabe? Muito bom, aquela falta de ar, aquele cansaço por conta da tosse, esse xarope aqui combate rapidinho pessoal, é um xarope maravilhoso. Pra gente fazer vamos precisar de um punhado de guaco, ó, bem grande, tá vendo? Bastante folhinhas de guaco, lavei muito bem essas folhinhas, higienizei muito bem, junto com o guaco vou acrescentar um pauzinho de canela, que é anti-inflamatório, muito bom também pra combater fungos, gripe, resfriado, esses vírus aí que tá rolando aí, né gente, de virose. E também vamos utilizar um dente de alho, que é anti-inflamatório também, muito bom. Esses três aqui, gente, vai ficar aquele xarope bem poderoso mesmo, viu? Então, acrescento aqui na panela as folhinhas de guaco, aí aqui junto vamos acrescentar 500ml de água e vamos deixar essas folhas aqui cozinhando por 10 minutos, tá? Não vou acrescentar o açúcar agora, vou deixar cozinhar por 10 minutos. E aí de vez em quando, pessoal, vai mexendo. Passou 10 minutos, agora a gente vai acrescentar o açúcar, ó como tá, gente. Tá vendo? A água fica bem verdinha. Então eu vou acrescentar aqui meia xícara de açúcar demerara, pode ser o açúcar mascavo ou aquele açúcar branquinho refinado. Porém, esse aqui é melhor, tá, pessoal? E se você aí não quiser acrescentar o açúcar, você pode acrescentar o mel. Daí você vai acrescentar o mel só na hora de tomar. O mel, ele não pode ferver. Você não pode colocar o mel, tipo aqui, pra ferver, que aí vai perder todas as propriedades do mel. Todos os benefícios que o mel oferece à nossa saúde, tá? Então se você preferir o mel, você vai fazer todo esse xarope aqui sem o mel, vai deixar ele apurar sem o mel. E na hora de tomar é que você vai acrescentar uma folhazinha de sopa de mel. Lembrando que se for com o mel, criança, só a partir de 2 anos que pode tomar, tá bom? Então, ó, vou deixar aqui mais uns 10 minutinhos apurando nesse açúcar. E aí o xarope já vai estar prontinho. Bem fácil e rápido de preparar e é maravilhoso aí pra nossa saúde. Xarope prontinho por aqui. Olha só como ficou, pessoal. Ele fica bem ralinho mesmo. Tem gente que conhece isso daqui como lambedor, outros como xarope. Minha avó falava que era lambedor, né, pra gente. Ela fazia pra gente ali tomar e a gente conhece também como lambedor, xarope lambedor. Aí aqui, pessoal, eu acrescentei mais 300 ml de água, tá? No total, então, foram 800 ml e deixei cozinhando por 10 minutinhos. Agora eu vou desligar o fogo e deixar esfriar pra me acrescentar no vidro. Vou coar aqui o xarope, já tá morninho. Olha só, pessoal, o xaropinho pronto. Olha só, gente, como fica. Ele fica ralinho assim mesmo, tipo um lambedorzinho mesmo, sabe? Mas vou ser sincera pra vocês, pessoal. Fica uma delícia esse xarope, muito gostoso. E aí, gente, criança, tomar duas vezes ao dia. Criança, a partir de dois anos, tomar duas vezes ao dia. Uma colher de sopa pela manhã e uma colher de sopa à noite, antes de dormir. Adulto, tomar três vezes ao dia. Uma colher de sopa pela manhã, durante o dia e uma colher de sopa à noite, tá? Consumir esse xaropinho em até sete dias e pode manter tanto na geladeira quanto fora da geladeira, tá? Façam esse xarope aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ele é perfeito pra combater gripe, tosse, resfriado, bronquite, aliviar aí seu pulmão, aliviar aquela tosse chata. Ele é perfeito. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e compartilha muito essa receita. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!